O que é isso? Eita, senhor! Calma, filho, calma. Ela tem vontade. A tia tá filmando, tem que ter bom tempo. Calma, filho, velho. Ah, tem pudim. Tem pudim? Ele morde de pundin. Você não gosta de pudim? Eu gosto, mas eu não quero. Não quer? Eu quero uma comida salgada. É um hambúrguer. Quer comer? Tava bom? Tava. Vou ter que pedir uma comida. Olha meu filho, gente! Ele é muito meu sobrinho. Daqui a pouco eu não mordei. Morde. Bom dia, Brasil. Tchau. Gente, o ar do nosso quarto tá ruim. A gente tá dormindo na sala. Onde está ali? Olha só. Gente, não dá. Tá muito quente, não tem ventilador. A gente tá dormindo na sala. A gente pediu pro moço vir aqui hoje. Não sei se ele vai. É isso, gente. Bom dia a todos. Abri aqui a caixa do correio e olha o que tem, gente. Um pop-it. Será que foi um fã que deixou um pop-it? Deixou... Ver se tem carta do fã. Ou só contas pra pagar. Gente, só conta. Eita. Não saberei. Não saberei quem mandou o pop-it. Mas obrigada quem mandou. Qual vídeo tava gravando? Ontem nós compramos vários ovos e hoje, ó... Já começamos a gravar antes da gente não resistir a comer tudo, entendeu? Então, já gravamos logo pra mostrar o segundo vídeo de Páscoa. Vamos ter dois vídeos de Páscoa no canal. Comenta aí se você suspeita. Gente, outra coisa. Para tudo. Para tudo. Lembrei agora. Vocês não vão acreditar nunca na vida que eu vou falar agora. Amanhã... Sexta, né? Amanhã. Seis horas. Primeiro episódio do BRL. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, amanhã. BBBRL. Não percam. Vou fazer a unha. Ela tá muito grande, minha unha. E eu não vou tirar cutícula porque eu tô com pressa. Só vou pintar. Qual cor? Tenho essas opções. Poucas opções, gente. Antes eu tinha tanto esmalte, agora eu não tenho. Tantos esmaltes. Tudo base. Tem esse. Esse aqui eu não gosto muito porque eu acho que é uma cor assim... Meio morta. Meio vó. Você acha que... Olha esse. Esse aqui é uma coisa mais jovem. Ou esse aqui... Olha. Não sei. Votem, votem. Esse. Ou esse. Tô em dúvida entre esses dois. Agora sobre o vestido. Qual? Esse aqui. Que é um curtinho e tal. Acho que uma fenda. Uma... Uma manga aberta. Ou esse aqui. Que brilha mais que tudo. E é fechadinho. Hein? 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 Reajam. Reajam. Reajam a esse story. Pra me ajudar, gente. Tô com muita dificuldade. Não sei mesmo. Não sei que sapato. Não sei. Gente, agora o sapato. Tem essa bota que eu gosto. Mas eu acho ela muita coisa. Ou esse pretinho base com saltinho. Pá. Que que vocês acham, gente? Hein? 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 Vocês tão me ajudando muito. Olha só, gente. Passei um negócio de brilho na minha perna. Olha quanto brilhando. Olha isso. Brasil. E ó. Link também. O braço. Gente, buzinando. Chamando a Ju.